O Engenho Central ficou pequeno neste final de semana, graças ao sucesso da Festa das Nações em Piracicaba. Com uma apresentação simbolizando a paz, foi assim que as rainhas que representam os 15 países se despediram do público. Até os responsáveis pelas instituições que vão ser beneficiadas com a renda da festa participaram da homenagem. Para o restaurante dos Estados Unidos, o saldo foi positivo. Mais de 8 mil pessoas passaram pelo local e se deliciaram com hambúrgueres, batata frita e até milkshake. O cardápio é variado, temos todos os lanches, desde os lanches comuns, o x-salada, o x-bacon, o x-tudo e os lanches um pouquinho mais diferenciados. Nós temos o pernil, o de linguiça, o de mortadela, que é uma delícia o de mortadela. Mas a festa teve comida para todos os públicos. No restaurante da Índia, por exemplo, todas as receitas eram veganas, sem origem animal. E a coxinha de carne de soja fez um baita sucesso. Olha, teve uma média de mais ou menos mil pessoas por dia que passaram pela nossa barraca, comendo nossos produtos, bebendo as nossas bebidas especiais. Foi muito bom. No restaurante português, os carros-chefes foram os tradicionais bolinhos de bacalhau e o famoso pastel de Belém. Supriu as nossas expectativas, sim. Pelo retorno, dois anos sem festa, né? Então, a gente esperava um público grande, mas foi muito grande. Ontem mesmo, nós também tomamos conta da bilheteria, nós tivemos que fechar a bilheteria antecipadamente, porque não cabia mais gente dentro do Engenho Central. Fim de festa. Muitos restaurantes já não tinham mais o que servir. E tá tudo bem. O que fica é a lembrança e a magia da Festa das Nações. Trouxe toda a família, a gente veio aqui na barraca suíça prestigiar a escola de mães. E tava uma delícia, agora a gente tá curtindo um pouco a festa. Eu amo, particularmente, todo ano eu tô aqui, faço questão de prestigiar, é uma festa muito boa. Tchau, tchau.